Sejam bem-vindos ao canal Contos da Lua Cheia. Fazia um tempo que eu não falava sobre nenhum filme aqui no canal. E o filme da vez, como vocês viram no título, foi Sangue e Chocolate. Esse vídeo não vai ser uma crítica, vai ser uma review. Então se você não assistiu o filme, já fica o aviso que vão ter spoilers. Muitos spoilers. Também, eu soube que tem um livro desse filme. E eu não li o livro. Não tenho nada a dizer sobre o livro, o que eu vou comentar aqui é só o filme em si. O filme foi lançado no ano de 2007, em janeiro de 2007, nos Estados Unidos. No Brasil, eu não achei a data. Ele tem uma hora e 38 minutos e está classificado como terror, fantasia e romance. SINUPSE Há 10 anos, nas remotas montanhas do Colorado, A jovem Vivian, interpretada pela Elga Hacks, não sei se é assim que pronuncia, assistiu ao assassinato de sua família por um grupo de homens raivosos. Vivian consegue escapar por ter corrido para a floresta e lá se transforma em um lobo. Já adulta, Vivian, agora está marcado a outra atriz, né? Agnes Bruckner. Uma interpretou ela criança e outra adulta. Vive em Bucarest, onde trabalha em uma loja de chocolates. A noite, ela percorre os clubes subterrâneos da cidade, sobrevivendo aos ataques selvagens de seu primo Raff, interpretado pelo Brian Dick, e sua gangue de delinquentes chamada Os Cinco. Vocês nem adivinham por quantas pessoas essa gangue é composta. Até que conhece Aiden Galvin, interpretado pelo Hug Danzig, um artista à procura de arte antiga, e que tem especial interesse na mitologia dos lupigarus. Pessoas que podem se transformar, sempre que querem, tanto em forma humana, quanto lupina. Só que Alden não imaginava que o mito que o fascina é bem real, e está bem próximo dele. Só essa sinopse aqui já está recheada de spoilers. Mas vamos relembrar o filme, né? E se você não assistiu ainda, agora você vai saber a história do filme, caso você queira assistir depois. O filme já começa com a casa da protagonista sendo atacada, sem motivo aparente. Os pais dela morrem, e ela é a única a sobreviver, mesmo sendo apenas uma criança. Os agressores soltam cachorros atrás dela, e a câmera mostra que os olhos da personagem mudaram. Então, ocorre uma elipse de tempo, e passamos a acompanhar ela já adulta. Mostrando que os cachorros realmente têm medo dela. Ela está fazendo uma corrida de boa ali pela cidade, e aí um cachorro fica com medo dela. Logo em seguida, Vivian faz uma grande corrida pela cidade, afirmando que nunca se sabe quando ela vai precisar fugir novamente. No caso, essa afirmação ela faz para uma tia dela. Aí aparecem os novos personagens, que são outros lobos e o primo dela. Os lobisomens aqui são lobos completos. E são os lupigarus. As únicas formas conhecidas de matar um deles é com prata ou com fogo, como é citado no filme. Tem algumas cenas de diálogo, e vão explicando como funciona, né? A mitologia deles, a hierarquia. Aí tem uma cena em que a protagonista invade uma igreja. E lá ela conhece o par romântico dela, que olha, também tinha invadido a igreja. Coincidência, né? E o cara está pesquisando a lenda dos lupigarus, para escrever um livro. Mais coincidência ainda. Logo eles se apaixonam. Inicialmente a Vivian foge, mas não tem jeito. Quando o amor bate, pode ser até lobisomem que não tem como fugir. Mas eles não podem ficar juntos, porque o líder da Alcateia, que eu não lembro o nome, ele escolhe uma nova esposa cada sete anos. E dessa vez ele escolheu a Vivian, mesmo ela não querendo esse destino. No filme também é citada uma profecia. Mas a profecia só está lá porque está, né? Porque essa profecia não acrescenta em nada no filme. Mas também não atrapalha, né? É tipo um tanto faz. Ah, está ali, está. Não está, não está. Aliás, a profecia só é citada em dois momentos no filme. Um no começo, quando aparece esse líder da Alcateia. E lá para o final do filme. E a profecia não se concretiza. O líder da Alcateia paga a fiança de um homem. Um cara bem aleatório, ele vai lá, paga a fiança. E sequestra o cara para fazer um ritual de caçada. Que eles fazem a cada certo tempo. Aqui nós temos o primeiro vislumbre de como é a caçada dos lobos. Eles levam uma vítima para a floresta. Fazem um corte no braço da pessoa até sair sangue. Um corte profundo, né? No caso. E soltam a pessoa para correr para a floresta. Se a pessoa conseguir fugir e atravessar o rio, que existe naquela mata, a pessoa estará livre. Caso contrário, a glória é do lobo que caçara o ser humano. O líder é um daqueles vilões clichês que faz aquele discurso clássico de como os humanos são ruins. E de que ele está fazendo o certo para proteger o seu grupo. E essas coisas. E também cita que ninguém conseguiu chegar até o outro lado do rio em todos esses anos de caçada. Em nenhum momento a sua presença é de fato ameaçadora ao ponto de fazer o público ter medo do vilão. Ao contrário, ele é um vilão que demonstra bastante fraquezas e bastante medo, inclusive, dos humanos descobrirem a verdadeira identidade do grupo dele. Mas, ao menos os outros lobos se sentem bem desconfortáveis quando ele está por perto. Voltando a cena da caçada, os lobos correm atrás da sua vítima pela floresta. Inicialmente correm em forma humana. Mas, após alguns metros de corrida, eles saltam e se transformam no ar. Já caindo no chão em forma de lobo. A transformação é feita de maneira bem rápida. O ser humano pula no ar e é envolvido por uma luz. E quando ele cai no chão, ele já está transformado em lobo, sem demonstrar qualquer tipo de dor ou desconforto com essa transformação. Eles também mencionam que podem se transformar quando quiserem, pois a mente domina o corpo. E eles têm total consciência quando estão transformados. A primeira vítima do ritual é caçada. E mesmo sendo lobos, você vê quão feroz eles são no ataque. Dando continuidade à história do filme. Engata no romance da protagonista. Até que, em certo momento, o seu primo, Raph. Ainda não me acostumei com o nome desse personagem. Ele arma uma emboscada para o Aiden, que é o namorado da Vivian. Ele marca um encontro com o cara lá numa igreja, fingindo ser a Vivian. É uma igreja fora da cidade. E aí ele ameaça o cara. E eles têm uma briga. Inicialmente o Aiden até vai bem. O cara é bom de briga. Mas aí, o Raph e a Pela se transformam em lobo. Sendo a mais tensa do filme todo. Porque aqui, eles estão num x1 de lobo contra homem. E a única coisa que pode matar o lobo é a prata. E temos mais uma coincidência. Porque o Raph, em forma de lobo, morde um colar que está com o Aiden. E esse colar é justamente feito de quê? Quem falou prata, acertou. Aí o Aiden segura o colar de prata no pescoço do lobão. E se joga do segundo andar da igreja com o lobo caindo em cima dele. E como a prata é um veneno mortal. Acaba que o Raph morre. Só de encostar na prata, eles já ficam muito mal. E se entrar na corrente sanguínea então, ou é morte. Ou tem um antídoto no filme, na verdade. Mas, enfim, até esse momento nós não sabíamos disso. Depois disso, o Aiden tenta fugir da cidade. Mas ele é capturado pelos lobos. E eles levam ele para a floresta para fazerem o ritual da caçada. Enquanto ele corre por sua vida. Ele teve a ideia de passar o seu sangue pelas árvores, pelas pedras. Enfim, pela floresta para confundir os lobos e atrasá-los. E incrivelmente isso funciona por um tempo. Mas, alguns lobos atacam ele. E ele consegue matar os lobos, graças a ele ter roubado umas facas de um restaurante. E ele consegue matar dois lobos com isso. E aí, ele consegue finalmente atravessar o rio. O cara foi o primeiro a atravessar o rio. O bicho é mito. Mas o líder da Okateia pula para o outro lado do rio e não quer nem saber. Ele ataca o Aiden de qualquer jeito. Até que a Vivian chega para salvar o dia. Inclusive, essa é a primeira cena em que vemos ela se transformando. Ela corre pela floresta, se transforma em loba. E aí, ela chega no momento certo de salvar o seu querido namorado. Também, mais uma curiosidade. Essa é a única batalha entre dois lobos que acontece no filme. A protagonista é ferida pelo seu amado. Pois ele não sabia qual era a verdadeira forma dela de lobo. Ela volta à forma humana, já machucada. Ele ajuda ela, os dois fogem, mas ela explica que a prata é como um veneno. E uma vez no sangue, ela continua a fazer efeito até matar o lobo. Eles vão atrás do antídoto, que é bem fácil de conseguir. Eles vão numa farmácia e o cara tem esse antídoto. O cara também tem umas armas e bala de prata para emergência. Eles acabam roubando do cara. Tem mais uma cena de perseguição. Dessa vez, os lobos vão em forma humana, perseguir o casal de protagonistas. Até que a Vivian é capturada. Mas o Aiden foge e consegue voltar para salvá-la. Ele volta em grande estilo, dando tiro para todo lado. Até que, finalmente, o Aiden, salvador do universo Garu, leva uma surra do líder dos lobos. É a icônica batalha final dele. E ele leva uma surra do cara em forma humana mesmo. Mas aí a Vivian chega novamente no último momento. Dessa vez em forma humana mesmo, com uma arma. E tenta impedir o seu líder de matar o seu amado. O líder da Alcateia se transforma em lobo e vai atacar o Aiden. Mas a Vivian dá um tiro certeiro com uma bala de prata. E acaba matando o seu próprio líder. Assim acaba a história. Considerações finais. O filme é divertido. Mas leve em consideração que esse é um filme mais de romance com lobos na história do que um filme de terror. Esse filme tem cenas tensas e cenas com bastante sangue. Mas não é o foco principal da história. Inclusive está no gênero dele romance e fantasia. O filme foi baseado em um livro. O qual até o momento eu não li. Mas provavelmente o filme não é fiel ao livro. E o chocolate no título é só uma referência a protagonista trabalhar com chocolate. O que é o filme é o filme? É o filme.